Aí, isso vai dar meme, eu tô vendo que isso vai dar meme. Isso aconteceu comigo. Um dia, eu tava numa paróquia do interior, e eu tava atendendo uma senhora muito humilde, muito pobre, muito simples. E eu era padre novo, então eu achava que eu era o bambambam, né? Hoje eu já sei que eu não sou nada, né? E aí, eu achava que eu tinha que ensinar alguma coisa pra ela, né? Afinal, ela era uma senhorazinha do interior. E eu perguntei assim, a senhora reza? Ela disse, rezo, meu filho. Rezo, sou muito devota de Nossa Senhora. Aí, eu disse, ah, é? A senhora reza o texto? Aí, ela disse assim, não, eu rezo o rosário. Aí, começou a cair a minha cara no chão, né? Começou a cair a minha cara no chão. Aí, eu disse, ah, ela vai dizer que o rosário que ela reza é aqueles três textos, né? Ela nem sabe que tem aquele outro texto que o Papa João Paulo II colocou. Aí, eu pensei, aí, antes de eu falar, ela disse assim, inclusive, eu rezava errado, eu soube que agora tem mais um, aí, agora, eu tô rezando os quatro textos. Aí, eu, poxa vida, caiu outro pedaço da minha cara. Toma, né? E aí, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Eu disse assim, não sei por que que eu perguntei pra mulher. Perguntei assim, a senhora apaga o dízimo? Ela disse, meu filho, não. Aí, eu disse, ah, algum pecado essa mulher tem, né? Porque eu vivo do Bolsa Família, eu sou muito pobre. Aí, caiu o outro, caiu a orelha aqui, né? No chão, né? Aí, ela disse, mas, o padre da paróquia disse que eu podia dar dois reais. Eu podia dar pouquinho, porque eu pensei que eu tinha que dar muito, e eu não tenho muito. Eu só recebo, ela falou lá, a quantia ínfima, ela recebia pouquíssimo. Então, quando ele disse que podia dar pouco, eu fiquei tão feliz. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu podia contribuir com a igreja. Aí, eu já não tinha mais, não tinha mais, né? Aí, não satisfeito, aí a mulher ainda falou assim, inclusive, o meu marido não dava, porque ele dizia que a gente era muito pobre, mas eu convenci ele a pagar o dízimo. E aí, teve um aumento do Bolsa Família. Nossa, eu fiquei tão feliz, porque agora eu posso dar mais. Aí, eu vou fechar agora com chave de ouro. Quando eu perguntei, que eu sabia, aí pronto. Eu disse assim, essa mulher, né? Essa daí, agora vai ter uma coisa que eu vou conseguir ensinar para ela. Eu disse assim, a senhora lê a Bíblia? E eu cá comigo, agora eu pego essa véia. A senhora lê a Bíblia? Aí, ela disse, meu filho, eu sou analfabeta. Eu, yes, peguei, tem uma coisa que ela não faz. Mas, saiu pronto. Pronto, agora vai vir aqueles caras do caixão. Vai vir o cara do caixão. Meu filho, ó, posta atenção, posta atenção. Eu, não, pode preparar o meme do caixão aí que vocês vão ver agora. Isso vai dar meme. Eu tô vendo que isso vai dar meme. Aí, a mulher disse assim, eu tenho em casa uma Bíblia, mas eu sou analfabeta. Aí, eu faço assim. Eu acordo de manhã, eu abro a Bíblia, eu boto a mão em cima e eu fecho os olhos. Porque eu sei que ali é a palavra de Deus. Aí, eu fecho os olhos e eu passo um tempinho. O tempo que, se eu soubesse ler, eu ia ficar naquela página. E eu peço pra Deus colocar no meu coração o que tá escrito aqui. Pergunta se essa mulher foi de comunidade, de grupo de oração, dessas coisas chicas, assim, que a igreja faz. De pastoral, não sei das quantas. Não, é uma senhorinha do interior do Ceará, analfabeta, pobre. E a gente tem preguiça, né? Não, eu já era padre, gente. Eu já era padre. Esse era o problema, que eu percebi que eu era nada diante daquela mulher. Na igreja, gente, o privilégio não é ser padre, bispo, papa. A pessoa diz, a igreja só dá privilégio aos homens, tem preconceito mulher. Na santa igreja católica, o privilégio é ser santo. Quem tá acima do papa são os santos. Quem tá acima de mim são os santos. E aí não importa se é homem, se é mulher, se é menino, se é velho, se é rico, se é pobre. Então, aquela mulherzinha lá daquela paróquia, ela nunca estudou teologia, ela nunca leu o Catena Áureo. Mas ela tá muito acima de mim, que era um simples padre. Quem sou eu? Alguém muito menor do que ela, que Deus deu a graça de celebrar a missa e de confessar, de perdoar os pecados. É quem tá acima de mim, que é um simples padre. Tchau. Obrigado.